Vocês sabem como se calcula a circunferência da Terra? E por conseguinte, como se calcula o raio da Terra? Vamos aprender da forma que Erastótenes fez o cálculo da circunferência da Terra. Bora? Vem comigo! Erastótenes nasceu em Sirene, na Grécia, e morreu em Alexandria, no Egito, no terceiro século antes de Cristo. Ele era bibliotecário-chefe da famosa Biblioteca de Alexandria, e foi lá que ele encontrou, num velho papiro, indicações de que ao meio-dia de cada 21 de junho, na cidade de Assuã, ou Sirene no grego antigo, que fica a 800 quilômetros ao sul de Alexandria, uma vareta fincada verticalmente no solo não produzia sombra. Cultura inútil, diria alguns, mas não para um homem observador como Erastótenes. Ele percebeu que o fenômeno não ocorria no mesmo dia e horário em Alexandria e pensou Se o mundo é plano, como uma mesa, então as sombras das varetas têm que ser iguais. E se isso não acontece, é porque a Terra deve ser curva. Isso que Erastótenes acabou de fazer, é o que hoje nós chamamos em ciência de falsear, de falseamento. Ele falseou a ideia de que a Terra era plana e pôs em teste. Mais do que isso, quanto mais curva fosse a superfície da Terra, maior seria a diferença no comprimento das sombras. O Sol deveria estar tão longe que seus raios de luz chegam à Terra paralelos. Varetas fincadas verticalmente no chão, em lugares diferentes, lançariam sombras de comprimentos distintos. Erastótenes decidiu fazer um experimento. Ele mediu o comprimento da sombra em Alexandria ao meio-dia de 21 de junho, quando a vareta em Assoã, ao sul do Egito, não produzia sombra. Assim, ele obteve o ângulo A. Erastótenes mediu esse ângulo A, 7 graus aproximadamente. Se as varetas estão na vertical, dá para imaginar que se fossem longas o bastante, iriam se encontrar no centro da Terra. Presta atenção na figura acima. O ângulo B terá o mesmo valor de A, pois o desenho do experimento de Erastótenes se reduz a uma geometria muito simples. Se duas retas paralelas interceptam uma reta transversal, então os ângulos correspondentes são iguais. As retas paralelas são os raios de luz do Sol e a reta transversal é a que passa pelo centro da Terra e pela vareta em Alexandria. O ângulo B, também igual a 7 graus, é uma fração conhecida da circunferência da Terra e corresponde à distância entre Assoã e Alexandria. Erastótenes sabia que essa distância valia cerca de 800 quilômetros. Então pensou, 7 graus são aproximadamente 1 cinquenta avos de uma circunferência que tem 360 graus. E isso corresponde a cerca de 800 quilômetros. 800 quilômetros vezes 50 são 40 mil quilômetros. De modo que deve ser este o valor da circunferência da Terra. Então gente, vamos refazer novamente essa conta? Desta vez utilizando o grau mais aproximado que Erastótenes teria encontrado. Sabendo-se que a distância que ele achou entre as cidades de Siena e Alexandria seria de 800 quilômetros. E a inclinação dos ângulos A e B seria de aproximadamente 7,2 graus. E nós, se fizermos a conta, sabemos que 7,2 graus é aproximadamente 1 cinquenta avos dos 360 graus do círculo completo. Assim, a distância entre as duas cidades, sendo de 785 quilômetros, quase 800, uma volta em torno da Terra seria 50 vezes maior do que isso, concordam? Portanto, a circunferência da Terra é 50 vezes 785, ou seja, 39.250 quilômetros. Sabendo-se que a circunferência do círculo é 2π vezes o raio desse círculo, nós temos que o raio é igual à circunferência dividido por 2π, o que daria 39.250 dividido por 2 vezes π, que é igual a aproximadamente 3,14, 15, 16, etc. Isso nos daria 6.247 quilômetros. Esse seria o raio da Terra. O raio verdadeiro conhecido hoje é de 6.371 quilômetros. Vejam, um erro de 2%. Pelos cálculos que nós fizemos aqui, vocês podem ver como fica bem aproximado esse valor de Aristóteles de antes de Cristo, já calculando o valor que nós temos bem próximos de hoje. Se vocês perceberem, vocês vão ver que Aristóteles, bem antes de Cristo, já conseguiu calcular o raio da Terra, a circunferência e o raio da Terra, com uma diferença, um erro de 2%. O cara era um gênio, temos que admitir. Bom, era isso que eu queria ensinar para vocês. Eu espero que vocês tenham aprendido. Espero que vocês tenham gostado. deixem o like de vocês. Se não forem inscritos no canal, por favor, se inscrevam. Compartilhem com seus amigos. Muito obrigado por me acompanharem até aqui. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. E tchau, tchau.